E aí Nossa cara lá de cara Direito Direito Ai 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 Não sei Vai ter tudo direito Passando laranja Direito passando laranja Direito ataque com ele no laranja Vamos matar não aqui Matei ele sim Deca para marcar Ele tem aqui Dovei outro também Só tem um Tem no console complexe Deixa eu fazer Vou pegar de lado Vou matar no soco Dei no vento Segurava em Matar no soco Que loucura Deixa os cara fazer clipado assim ou claro No ventinho no ventinho no peitinho dele Cê deu dois noventa Peitão Abre mira mano Quase eu vei o macro Ninguém era Ai Tem uma Tem uma brecha Tem uma brecha que eu peço Carra de um dia Decapa Decapa no meu bem Hã? Avança aí então leozinho Que a peitinho Eu dei um Avança aí Avança aí Avança aí Avança aí Meu deus Cê gosta de fazer uma fila Avança aí Avança aí Avança aí Derrubei o outro Derrubei o outro Derrubei o outro passando Que isso? Avança aí Avança aí Avança aí Que ele passa Avança aí Que ele passa Ele tá sem gelo Ou não Que ele passa HIGHLIGHTS Aquilo gelou comigo, gelou comigo Roubei esse aqui É a Thompson Dog, ignorância Passou ninguém pra esquerda não Ai morri Boa, 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 to amassando com 2 Fingindo pra garagem, tem garagem Boa Tinha garagem ainda FynnCH Funky amante 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 Olha esse aqui O corpo é grande não e a cabeça fica tipo de menina É Sai fumacinha agora Caralho a cabeça é tipo muito pequena comparado ao corpo Que eu Cara tomei 3 e 5 mano eu tomei 3, eu tomei 5 a porra mena, ta bem bom de capa tem 2 em baixo tem 2 em baixo 2 em cima, eu vi 2 em cima é 2 em cima e 2 em baixo é 2 em cima e 2 em baixo é, existe, me ta focando o leão para ai dinossauro é, o dinossauro ta apelando tem capa aqui a cara dele não pega tiro mano que isso o dinossauro rex ta meio dinossauro rex ta meio dinossauro mano a cabeça dele é pequena eu to falando mano, é difícil acertar capa a cabeça fica pra fora dele tem um cara na aranha imacional finge que foda não pega a cabeça na peça mano esse cara vai me amassar fica pra nele a cara, gira pra direita eu já peguei 40 eu vou testar por que não raja que não faz nada o que será que vai acontecer nessa DCT tem 3 aqui beleza então, vou achar nesse cara aqui matou esse cara ai ou leão ele vai pegar a frente ele vai pegar um cara aí tem um cara ele vai pegar um cara o que correu? ele vai pegar um cara ele vai pegar um cara tem um cara o que falta aqui é? é um cara o que falta aqui O X1 aí, eu omito. Tá difícil. Tá difícil, cara. A gente não dá pra salvar o 1. A gente não dá pra salvar o 1. Vai ser 2X1. Não, dá não, dá não. Morreu, morreu. 2X1. Ô carinha que correu de mim. Mano, a tua missão é muito boa, viado. Caraca, vocês pegam o 3X3, vocês têm vergonha, não? Coisa feia. Nem grudou no cara. Aí, aí, aí. Eu deitei o meu, mano. Puxa a cabeça de alguém, por favor, Meira. Mata um cara assim, passando, com 20 capas. 20 capas não ia. Tá mirado certinho na cabeça dele, irmão, se alguém ia abrir isso aqui. 20, cara, na corrente. Ele só... Não, ele estrefou pra esquecer, dando capa, viado. Me botar na pista, porra. Tá porra, mano. Pichinho, não achei. Peguei 2. Depois tá fera poderoso pra tu ver. Que ele orienta e abençoa tua vida. Ah, quase pera. Ah, mano, eu gostei desse fixo aqui, hein. Corri. Corri muito. Ah, mano, outra vez. Cadê, ela, velho. Tô, deixa eu eliminar aqui, ó. Deu ruim, Léo. Léo. É aqui comigo, mano. Léo. Oi, cara. 2 capos. 2 capos. 3 capos. 1 capos. É um dos personagens. Eu tô falando. Eu tô roubada. Foi mais ruim. Foi mais ruim. Ave Maria. o cara tá planejando o tamanho do personagem tá ligado a ver o cara de 12 ele pegou esse ele pegou só a capa de 70 tá ligado eu vou colocar para ser parado e agora complexo dois e dois e que compreendem o caralho e a minha filha tá pegando de áudio e eu vejo aí que eu não vou errar negão puxou a tropa vai, cê tá de fato dormido se eu soubesse que eu ia fazer um personagem é, eu tô bem eles tavam encerrado mas que já tão tá tão balancinha vira tipo 40 dog dei 2k pra marcar 3, 4k pra aquele cara lá 4k pra aquele cara lá viada e outro, quer ver? as capas tem esquerda roubei um roubei outro dei capa aqui aqui minha data se comprei aaaah, vigilo na hora viada roubei aqui ai calica o que é isso? eu vou virar eu vou virar eu vou virar agora eu vou virar agora mano sai de chupando então o terreno é novo personagem cadê a skin do hook mano vou perguntar o que é isso? o que é isso? o que é isso? não o que é isso? não eu vou abrir eu vou virar agora eu vou virar agora eu vou virar agora entretanto o que é isso? e aí eu vou virar agora